Grande realização de um homem de 45 anos, 45 anos e alguns meses, é quando você olha para aquilo que você conquistou, quando você olha o lugar onde você ganha o pão e você vê a grandeza, a imensidão daquilo que é fruto de muito trabalho. Estou aqui, hoje é domingo, dia 5 de agosto de 2024. Podemos dizer que eu estou numa fase que eu sempre desejei, a fase de mudança de mentalidade, a fase que tudo está, eu costumava dizer isso há muitos anos atrás, que eu estou com o bico do avião levantado e o bico do avião levantado, isso significa que você vai decolar. Eu estou na fase de decolagem, isso é muito importante para qualquer homem, para qualquer homem se sentir realizado. mesmo que você não tenha bens materiais, que você não tenha patrimônios, mas você está na fase da decolagem, você está com o bico do avião levantado, isso é muito importante. Segue eu no canal galera, se inscreva no canal no Youtube, Professor José Uchoas, um canal de refrigeração, que eu ensino a você como consertar a geladeira. E breve vai vir um conteúdo, um canal com conteúdos dizendo como você ficar rico. Assim como eu estou com o bico do avião levantado, como eu estou na minha, digamos assim, na minha melhor fase, com o bico do avião levantado, assim vou fazer com vocês. Assim vou deixar vocês também, vou passar esses passos para deixar você com o bico do avião levantado. Beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e aguarde até os próximos vídeos, aguarde as novidades. Um forte abraço.